71% da superfície do nosso planeta é feita de água, aproximadamente 65% do peso humano também. Somos feitos e vivemos em um planeta de água. Se estes números já não bastassem, ainda podemos ir além. Quando falamos em piscina, pensar em água se torna ainda maior. Água é aprendizado, sociabilização, alegria e desenvolvimento. É também na água que nos tornamos melhores, mais humanos. É nela que comemoramos as nossas conquistas. É nela que evoluímos com as nossas adversidades. É nela que damos sempre a próxima abraçada, sem desistir. Não somos água por acaso. O planeta não é água por acaso. Ela, assim como nós, se transforma e se adapta, se junta, se separa, ocupa o espaço que precisa ocupar. Ela se desenvolve, assumindo a si o melhor a cada momento. É nela, na água, que atuamos no nosso desenvolvimento motor. É nela, na água, que investimos no nosso desenvolvimento cognitivo. É nela, também na água, que incentivamos o bom comportamento. Água é sinônimo de desenvolvimento. Nós também. Afinal, somos maiores quando acreditamos na água. Nós acreditamos nas águas do desenvolvimento.